é um round de eco do time da Face não sabia que você gostava de senhor dos amigos muito bom né mas já pode tirar tá vendo já pode tirar as mensagens tanto quiseram que conseguiram né inacreditável cara é inacreditável não basta banir né né é inacreditável cara ou é brincadeira fez e sete nave quatro estamos aí